Aquele que luta com monstros deve acautelar-se para não tornar-se também um monstro Quando se olha muito tempo para um abismo, o abismo olha para você Nietzsche, para além do bem e do mal Mas o ano passa, a parça continua, sou cama leal, a carcaça se abitua Não é ter duas caras, é entendimento, a se sobreviver em um bairro, um violeto Beca, arranca urbana, mostra que não amarelo, para quem rouba e espanca-se enquanto atropelo Se estou em desvantagem, gravo o seu rosto, a cobrança traz bagagem, a vingança é desgosto Peço, se isso é um sinal de psicopatia, contra quem é mal, eu não tenho empatia Vi um marginal roubando a bolsa de uma tia, vi o povo dando um pau nele e minha alma sorria Não é normal, nego na beca da psicologia, pergunto só para o fato e ela respondia Que eu tava me tornado mal, que eu combatia, cadê o bom policial que eu disse que um dia me tornaria As leis são muito frias, aqueles moradores, agressores do ladrão, tem o que dar voz de prisão Trabalhadores indignados com salteadores, finjo que não vi a cena em outra direção Quem me julga fala que fui obeso, o elefante tá na sala e finjo que não vi Ser praticante da lei é o meu compromisso, entra em conflito com tudo que na vida eu aprendi Quantas vezes me perdi, levando pro pessoal, esse jogo é muito sujo, um passeio do lama-sal O dia tô cojo fala pra audiência dos populares, eu tenho olhos e ouvidos em todos lugares Tu não era o tal que iria me pegar na calada, sou marginal, agora é hora do tudo ou nada Cadê sua quadrada? Tô aqui na sua quebrada, toque, toque, bato, bota, tô na porta da sua morada Quanto mais tempo de cerveço, mais pessimismo Olhei tanto pro abismo que ele olhou pra mim Como eu fujo disso, a maldição virou feitiço É o muro, o interesse em um escuro sem fim Sugaram meu sangue, um mangue de vampiros Em troca, enfrentei gangues em trocas de tiros Me deram uma guerra que não admite falhas Levaram minha alma em troca dessas migalhas O curso e navalhas é um convite profundo Ser minha esposa das batalhas é melhor pra todo mundo O elefante tá na sala ainda, canalhas imundos Repugnantes, defensores de vagabundos Mas o que é repugnante contra a censura Financiada por traficantes, não sei a cora Continuo atuante nas ruas que guerreei Por isso leio Dante pra entender o inferno onde pisei E aí Tchau, tchau